Os desafios são, em primeiro lugar, conhecer o código a partir de suas normas fundamentais e das normas que já existiam e continuam existindo, obviamente, na Constituição Federal. Então, esses princípios, e isso foi objeto da palestra do professor Cássio Carpinela Bueno ontem, são os grandes guias interpretativos. E, a partir daí, precisamos de uma interpretação sistemática, atentarmos às novidades e à forma com que a jurisprudência vem interpretando os referidos dispositivos. Esse é o momento que o código vive, um momento de aplicação, dia a dia, controvérsias e ele precisa ser aprimorado ainda. Em nenhum momento essa aprimoração, esse conhecimento, prejudica os direitos fundamentais que as pessoas já têm, não é? Pelo contrário. O processo civil deve ser visto como um grande instrumento de proteção aos direitos fundamentais lesados ou ameaçados. Qualquer direito fundamental lesado ou ameaçado terá de ser tutelado pelo poder judiciário e o normativo processual civil encerra um instrumento a partir do qual o judiciário é provocado, age e decide. Legenda Adriana Zanotto